Uma cidade construída para o futuro, uma mulher revivendo seu passado. Tá gostando de brincar de menina rica? Não, não, não! A vida pode ter muitas surpresas. Eu sou a minoria da minoria da minoria. Nordestino, negro, canhoto e viado. E o amor? Vários caminhos. A gente tá comemorando o quê? Estamos vivos. Ingra Liberato. Stephanie Brito. Gustavo Nero. Gésio Amadeu. Cláudio Jaborandi. A gente sempre arranja uma desculpa para aquilo que não tem coragem de fazer. Maria cresceu, descobri no seu lugar. As Vidas de Maria. Um filme de Renato Barguieri. Uma vida... E aí, dragão? Tem fogo? Um filme de Renato Barguieri. Um filme de Renato Barguieri. Um filme de Renato Barguieri. O que é isso?